O homem estava aqui dentro quando ele ouviu do lado de fora a polícia chegar. Desesperado, ele tentou sair por aquela janela. Osnar do Santo Cesário, de 40 anos, ficou entalado por aproximadamente uma hora e meia. Para sair, precisou de ajuda do corpo de bombeiros. Chegou a ficar só de cueca. Osnar foi levado para o plantão policial. Lá ele contou que entrou no bar porque estava com fome. A delegada acreditou na história e o liberou. Jorís Ferreira, de Jundiaí, para o Globo Notícia.